Ainda me lembro quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar